Dum, 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 dum É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva, chovedo, é conversa Ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha de estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão, é o regato, é uma fonte É um pedaço de pão, é o fundo do poço É o fim do caminho, no rosto descosto É um pouco sozinho, é o estrépe, é um prego É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingado É uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lei, é o dia É o fim da picada, a garrafa de cana O estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama, é um passo É uma ponte, sapo, marran Resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a lama, é um passo É a cobra, é um pau, é João, é José É o espinho na mão, é o corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Resto de toco, um pouco sozinho É um passo, é uma fonte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, fim, resto, oco, arco, vida Noite, laço, ó São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra